Pelo seu semblante, acho que não poderia ser diferente. Os jogadores do América saíram muito nervosos, alguns não falaram. Inclusive, nós elegemos tanto o Ricardo Silva como o Dalbers, como os melhores em campo. Mas a gente entende o momento. Queria que você analisasse a partida, a infelicidade de tomar um gol no final do jogo. E o que você achou desse resultado? O que eu tenho para dizer do grupo é orgulho. Orgulho pelo jogo que eles fizeram. A gente teve um primeiro tempo dominante. Tivemos um primeiro tempo com mais posse, com mais finalização. E isso era a proposta do jogo. Era a proposta de a gente trabalhar dentro da consistência que a gente tem nos últimos jogos. Colocar um jogo como esse, desse tamanho. E a gente conseguiu. O segundo tempo, sim, a gente perdeu um pouquinho do controle no início do segundo tempo. O Atlético teve um pouquinho mais de finalização, um pouquinho mais de transição. Mas muito mais por erros técnicos nossos e erros de posicionamento que a gente tentou ajustar ali com as alterações. E uma pena o gol no final. Uma situação que a gente pretende ajustar, uma ou outra, que sempre tem um pouquinho ali para trabalhar. Os gols não acontecem por acaso. Mas a gente fica com um sentimento muito de orgulho por tudo que a gente construiu. E a frustração, claro, a indignação de sair com o resultado que a gente saiu. Boa noite para você, Cauã. A gente sabe que o empate, o gol no finalzinho, tira um pouco do brilho desta atuação. Duas coisas que eu queria ver contigo. A primeira, a gente viu o Juninho muito irritado, reclamando com o árbitro. Seria por conta do acréscimo que o jogo teria extrapolado. E a outra situação, se na tua visão, voltando no tempo agora, as últimas três modificações que você fez, você faria um pouco antes ou era aquele período mesmo? Falando da arbitragem, o tempo crescido, ele já tinha passado. Aí ele deu um minuto a mais por causa da falta. A indignação é por isso. Sobre a falta, a disputa de bola e tudo. Então, enfim. Coisas de jogo. Sobre as substituições, não. Foi o time certo, os jogadores estavam se sentindo bem dentro do jogo ainda. Tanto é que depois das substituições, ainda a gente tem três chances claras para matar o jogo. Então, o time foi certo, porque um jogo desse nível, você tem que pensar muito no time das substituições, porque quem está dentro do jogo está muito envolvido no jogo. E o risco é você colocar um jogador que talvez não esteja na mesma sintonia. Então, a gente esperou o time certo para fazer substituições, a gente acredita nisso. Tanto é que depois a gente teve essas chances para matar. Cauã. Boa noite, Gabriel Marques, TV Bande Minas. Foi um bom jogo do América. A gente tem que conversar um pouquinho também sobre tabela, porque quem tem a melhor campanha tem a vantagem de poder empatar na semifinal no mata-mata. Agora, como que você vê chegando no final desse mata-mata, nessa reta final agora, que o América tem 15 pontos, a mesma quantidade de Tom Benz, o Cruzeiro ainda vai jogar. E também o empate do Vila Nova ficou muito salgado agora? Não, nós fizemos o que tínhamos que fazer contra o Vila Nova. Nós merecemos a vitória. As decisões foram com muita convicção, baseada em informação. Claro que a gente desejava e deseja ainda, porque está em disputa, se tornar a primeira colocação geral. A gente entende que é importante. Mas a gente entende também que isso não vai determinar o campeonato no final. Ele ajuda, mas a gente entende que tem muito jogo, muito trabalho para ser realizado. A gente está classificado hoje, o Berlande ganhou do Atletique, com muito mérito, com muito merecimento. E agora vamos ver o jogo do Cruzeiro amanhã. Enfim, a gente vai disputar a última partida com a Tom Benz, para a gente alcançar a melhor colocação possível. Boa noite, Cauã. Queria que você falasse um pouquinho sobre a maneira do time do América jogar em 2024. Contra os times do interior, jogou de uma maneira, com marcação alta, querendo ter a posse de bola e buscando ataque. E nos dois clássicos não foi diferente. A gente viu um América tentando dominar o adversário, mesmo com adversários mais qualificados, e fazendo essa marcação pressão alta. Essa vai ser a cara do América nesse ano? Sim, é a cara do América. É a cara do América enquanto clube, é a cara do América enquanto equipe. E é isso que a gente acredita e é isso que a gente vai continuar trabalhando. Cauã, boa noite para você, Thais Santos Transamérica. Nesse início de temporada, até aqui, o América tomou apenas dois gols. Então, vocês têm conseguido corrigir um problema que foi crítico, seríssimo, e que acabou culminando no rebaixamento do time no ano passado. Gostaria que você falasse sobre esse trabalho que tem sido feito no sistema defensivo do América. Perfeita a sua palavra, sistema defensivo, porque a gente trabalha um sistema, né, para que todo mundo colabore. A gente tenta manter uma média de finalização do adversário baixa. Hoje passou um pouquinho, porque teve muito chute de média distância também, então ajudou a elevar o número de finalizações do Atlético. Mas a gente entende que essa forma de pressionar, essa forma de trabalhar, é onde vai nos deixar com menos riscos e possibilidades de sofrer gols. Cauã, gostaria que você projetasse essa semana, que vai ser decisiva, né, esse duelo contra o Tom Ben, se tem Copa do Brasil, e de falar de possibilidades. Vai contar com o Moisés na quarta-feira e o retorno do Mateuzinho, né, que tinha jogado muito pouco. E aí gostaria que você falasse um pouco como é que foi isso durante a semana. porque talvez 15 minutos de atuação, entra, corresponde, faz gol, mas uma boa opção que você ganha aí para a sequência. É verdade. O Mateuzinho, ele teve a lesão no ombro, né, teve a cirurgia, e aí quando ele retorna na pré-temporada, ele logo com a segunda semana, se eu não me engano, ele tem uma lesão pequena ali. E aí a gente foi trabalhando ele, mas sempre acreditando que ele poderia ter esse momento, essa oportunidade para nos ajudar. E a gente entendeu que esse era o momento ideal. No jogo passado ele entraria, se o Éder e outra situação não acontecesse ali, ele estava planejado para entrar. Então, ele vai nos ajudar bastante. A outra pergunta, desculpa, Moisés vai estar apto para a quarta-feira. Cauã, boa noite. Dina Almeida, do grupo BH Esportes. Todos nós sabemos, Cauã, que o Hulk, ele tem uma grande capacidade nas bolas paradas, nas cobranças de falta. Eu queria saber de você, quais foram as instruções que foram dadas para o goleiro nas armações das barreiras. Sim. Ali nesse lance final específico é muito do jogo, né? Eles têm que entender o momento. Talvez aquela confusão ali da falta, né, do cartão, tenha caído um pouquinho a concentração. Isso é uma coisa que a gente vai corrigir, vai trabalhar para que todo mundo esteja atento nas próximas oportunidades e não acontecer novamente. Cauã, para a gente fechar, você citou o Moisés, né? Eu gostaria de saber também um pouquinho da situação do Éder, que teve aquela pancada no joelho. E qual o recado que passa essa Copa do Brasil, né? Porque a gente viu aí o Coritiba, a gente viu o Cruzeiro e o Maringá, um time que está indo bem lá no campeonato local. Como que você espera essa partida, enfim, esse jogo de quarta-feira, por favor? O Éder fez um treino hoje, ele se sentiu muito bem, então a gente vai continuar avaliando ele dia a dia para que ele possa estar nos ajudando na quarta-feira, se ele tiver à disposição. O Maringá é uma equipe que a gente já está estudando, é uma equipe que tem os méritos de estar invicta no campeonato, não sei se jogou hoje ou amanhã, mas enfim, amanhã, obrigado. Então, eles têm o mérito de estar invicto, estão fazendo uma boa competição, é uma equipe muito competitiva, com jogadores de Série A e Série B, né? Então, a gente sabe da dificuldade, do desafio e a gente vai estar preparado para ele. Obrigado. 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 Obrigado.